Para o seu dia ficar mais gostoso e saudável, peça Chef Salada. É prático e muito saboroso. Os nutrientes que você precisa, do jeito que você gosta. Ingredientes selecionados, cuidado e amor no preparo. Chef Salada. Pediu, abriu, curtiu. Alô amigos e amigas do programa Fã Esporte. Um grande abraço a todos vocês aqui na TV Nova Amazônia. A primeira a transmitir, no meio da floresta amazônica para o mundo. Vamos aqui falar de esportes, é claro, falar de saúde. Para agradecer as parcerias que nós estamos elencando. Agradecer ao pessoal do Recanto da Criança Interativo. Grande abraço ao Neto e a Dulce. Grande abraço também ao pessoal da Fazenda Santa Rosa. Em breve vocês vão ver aí as parcerias que estão sendo efetivadas. Para que nós possamos dar cabo a este grande sonho. A extra grande missão que é transmitir da Amazônia para o mundo. Hoje vamos falar de muita saúde. Vamos falar de uma pessoa que tem uma dificuldade. Tinha um problema de saúde seríssimo. Que aflige muitas pessoas na população. Que é a obesidade. Marcílio Seixas, meu amigo. Trouxe aqui para que a gente contasse a história dele. Para que ele possa dizer para nós. Marcílio, primeiro, muito obrigado pela presença. Satisfação muito grande ter você. Queria que você primeiro se apresentasse. Quem é você, o que você faz, como é que está a vida. Bom dia, bom dia Gilmar, bom dia a todos. Bem, meu nome é Marcílio Seixas. Eu trabalho na área de tecnologia há mais ou menos uns 25 anos. E estou aqui para contar um pouco da minha história. Sou casado, tenho dois filhos. E acredito que uma superação que eu consegui ao longo de dois anos agora. Praticamente indo para o terceiro ano. Tudo começou no dia 19 de novembro de 2015. Eu sou doador do Emoan. Já de sangue há um bom tempo também. Desde 96. E aí um belo dia, que foi essa data. Eu estive no Emoan para doar sangue. Doei sangue, foi tudo bem. E de repente eu resolvi perguntar para o médico. Doutor, como é que está aí meus exames? Ele, não, está tudo bem. As taxas estão bem. É, doutor, não estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo assim meio mais forte, mais pesado. Quanto você está pesando, meu filho? Uns 93 quilos. Suba aí na balança. Vamos ver se isso é verdade. Isso aí se é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo, que é importante a gente esclarecer a população. O nosso nível de estresse diário, as nossas atribuições, o nosso trabalho no dia a dia, eles acabam interferindo muito nisso. A nossa alimentação, você tem dificuldade de se alimentar adequadamente por causa da correria. Isso tinha muito a ver com esse teu processo de obesidade que já estava chegando no nível crítico. Quando ele fala nível 2, para a população que não conhece, já é um nível muito alto para uma pessoa com peso e estatura que acabam ficando indevidos. Sim. No caso aí, nível 2, 30 quilos acima do peso. O doutor comentou nesse momento. Bem, essa questão da nossa rotina do dia a dia, alimentações fora do horário, a questão do sono, a gente não tem uma... O sono, pelo menos, no mínimo, é de 6 horas. Isso causa, além de uma ansiedade, essa questão da alimentação. A gente começa a se alimentar fora de hora. O corpo começa a reter, na verdade, ou seja, a gente come, mas quando passa muito tempo sem comer, ele começa a guardar essa energia. E isso realmente são fatores, na verdade, muito prejudiciais para o dia a dia. Porque isso não é um mês. Isso vai um ano, vai dois anos, vai dois anos. Quando você olha, você infelizmente está aí com um peso praticamente absurdo. Deixa eu contar para vocês aqui como é que nós podemos fazer... Eu explico isso para os meus alunos de uma forma muito didática e rápida, nada de excepcional. Se você tem, vamos colocar aqui uma altura de 1,80m. Faz alguns estudos, deixam isso muito claro, mas eu queria fazer a grosso modo. Você tem 1,80m. A tua estatura, o teu peso, ele tem que estar entre 80, chegando, podendo chegar até 90, porque você tem uma tolerância até 90, e podendo chegar até 70. Nem para mais, nem para menos. Se você ficar nesse espaço intermediário, está tudo bem. Está tranquilo, você vai viver bacana, porque você não vai começar a sentir as dificuldades da obesidade. Se você passar de 90, você tem 1,80m. Se você passar de 90, isso a grosso modo, depois a gente vai ter um tempo melhor para explicar isso aí com mais calma em outro programa. Se você começou a passar de 90, isso já é um prejuízo para a tua saúde. Você já começa a ficar, ligar o sinalzinho de alerta. Então, é uma conta rápida, é uma conta que você pode fazer facilmente. Eu tenho 1,80m, quanto que eu posso pesar? Eu posso pesar de 70 a 90. É um intermediário, um espaço intermediário que você pode viver com tranquilidade. Fora isso, tudo isso é comprometedor. Então, se já tem essa conta na mão, se já tem essa conta na cabeça, dá para pensar como é que você está. E aí, claro, você tem que levar tudo em consideração. Alimentação, sono, o teu trabalho, o teu nível de estresse, que é altíssimo frequentemente, enfim. E isso, é claro, acontece. Aí foi uma informação médica, o médico te deu esse toque, as coisas tiveram que se ajustar. Ele, inclusive, aproveitando a oportunidade, ele disse assim, vou lhe fazer três perguntas. Você tem carro? Você tem, doutor. Você vai na padaria de carro ou andando? Aí eu digo, vou de carro. Envergonhado, mas diz que de carro. A padaria fica quantos metros ou quanto de distância? Doutor, deve ficar uns 500 metros. Isso então está explicado. Você está realmente numa vida sedentária. Você, a partir de hoje, se você quiser mudar esse seu quadro, você vai fazer o seguinte. Você vai caminhar uma semana 20 minutos, duas semanas, na segunda semana 30, na terceira semana 40 e na quarta semana 50 minutos. E você vai voltar aqui comigo. Mas são todos os dias que você vai só caminhar. Você não vai para a academia, você não vai correr, você não vai querer dar uma de artista e fazer coisas que não é para fazer. Você só vai caminhar todos os dias esse tempo que eu lhe dei e vai voltar aqui comigo. Pois é. Porque, na verdade, eu vou te dar um outro dado interessante, que é uma balancinha que eu gosto de colocar no quadro para os meus alunos, que é o seguinte. O Marcinho falou isso bacana. Quando você consome, se você não gasta, você começa a acumular. Então, se não gastar, isso aí tem uma série de saquinhos aqui que são chamados adipostos, que eles só vão crescendo, só enchendo. Não tem jeito. Então, vai ficando guardado. Se você não gastar, meu amigo, é buraco. E buraco mesmo, porque pode levar até a morte. Então, essa estratégia é perfeita e hoje nós temos uma relação muito boa. Eu sou doutor em fisiologia, sou professor de educação física, mas eu conto hoje, felizmente, com muitos médicos que dão essa orientação. Porque, antigamente, o médico queria fazer tudo. Ele queria prescrever o medicamento e prescrever o meu trabalho, aquilo que eu faço. Então, hoje, felizmente, a maioria dos médicos, eles já estão entendendo que este papel não é do médico. O médico tem que dizer assim, vai procurar um profissional que possa te ajudar de forma adequada, porque eu vou te dar a medicação. O restante é comendo. Sim. E nos exames do Emoan, normalmente, vem todas as taxas, né? Triglicerídeo, colesterol, glicose. E essas taxas, elas não estavam altas, mas também não estavam baixas. Elas estavam próximas dos níveis de estar altos. Você podia doar? Podia doar. Estava doando sem problema nenhum. A questão mesmo é que eu estava me sentindo mais pesado, ou melhor, sem atividade realmente nenhuma. E um fator interessante também que me chamou a atenção foi que eu fui subir um andar de um edifício, e logo que eu cheguei no final da escada, eu já não conseguia mais ir para o segundo. Digo, opa, então tem alguma coisa errada. Por que eu falo isso? Porque eu, em 2015, estava com 40 anos. E aí o que acontece? Antes desses 40 anos, a gente tem outras atividades. Eu nadava, jogava um tênis de mesa, jogava futebol, tinha atividades. Mas aí, ao longo de 10 anos, eu realmente parei tudo. Não estava fazendo nenhum tipo de atividade. Bem, e aí eu passo os 30 dias, voltei. Doutor, estou aqui de volta. Suba aí na balança, meu filho. Primeira coisa. 96,5. Opa, 3,5 kg praticamente foram embora só caminhando. Claro, alimentação, já tinha uma alimentação regular. Grelhados, frutas, nada com muito sal, nada com muito açúcar, tudo moderado. Porque ele falou que a questão não é você deixar de comer. Sim. É você não comer mais em excessos. Pera aí, Marcílio. Segura aí, porque o programa está bacana, essa informação é fundamental para o teu dia a dia. É fundamental para muitas pessoas que estão nesse mesmo nível de problema que o Marcílio tinha. E nós vamos contar o resto dessa história na volta do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vamos e voltamos. Perfeito. Para o seu dia ficar mais gostoso e saudável, peça Chef Salada. É prático e muito saboroso. Os nutrientes que você precisa, do jeito que você gosta. Ingredientes selecionados, cuidado e amor no preparo. Chef Salada. Pediu, abriu, curtiu. Estamos de volta com o programa Fã Esportes aqui na TV Nova Amazônia, da Amazônia para o mundo. E claro, você pode ser nosso parceiro, fazer como Recanto Interativo, fazer como o pessoal da Fazenda Santa Rosa. Mais gente que está chegando aí, muita gente boa, muita gente parceira que está chegando para compor esse projeto maravilhoso. Você vai ter muito o que falar porque nós vamos mandar para o mundo todo, todas as informações dessa nossa rica e maravilhosa terra que é a região Amazônida. Nós vamos falar de todos os lugares da Amazônia para que você no mundo inteiro possa nos acompanhar. Marcílio Seixas está comigo aqui contando uma história bacana, você vai ver daqui a pouquinho as fotos do antes e o depois, contando a história de como ele se livrou de um problema terrível, que é a obesidade, o sedentarismo. Então, hipoteticamente, podemos falar dessa forma e o problema do excesso de peso que acaba dificultando o dia a dia comum. Hoje, a partir daquele momento, você diminuiu o peso e aí começou a viver melhor. Bem, aí deu 30 dias praticamente e ele disse, olha aí, está vendo? Só caminhando você conseguiu realmente eliminar 3,5 kg de gordura. E aí, a partir desse momento, ele disse, bem, agora é continuar. Você pode praticar um esporte, você pode continuar suas caminhadas, você pode agora dar uma mesclagem, na verdade, nas suas atividades para justamente você continuar esse processo. Porque, lógico, 3,5 kg foi fácil, mas aí vão vir outros processos que vão ser mais demorados e que você vai ter que ser persistente, que agora é o momento de você persistir, de você realmente tomar uma decisão na vida. Porque ele fez uma outra pergunta no final dessa consulta. Ele disse assim, agora, qual é a sua perspectiva de vida? O que você quer daqui para frente agora? Não, doutor, quero ver meus filhos crescerem, quero realmente agora cuidar da saúde, quero isso. Pois é. Mas antes, você, infelizmente, não ia passar, talvez, dos 50 anos se continuasse desse jeito. Porque você já estava praticamente com 100 kg e aí provavelmente só ia crescer, crescer, ou seja, o seu peso não ia parar, ia só aumentar. Porque você não estava tendo atividade nenhuma, sedentarismo total. E aí agora você tem a chance de agora pegar e aproveitar a sua oportunidade para mudar, mudar de vida. Um discurso legal, que é o seguinte, quando você é obeso, quando você tem um sobrepeso, quando você começa a fazer um tipo de atividade física, você acaba perdendo rapidamente. Se você restringir a alimentação, você deixar de comer, você baixa muito rápido o peso. E é isso que o médico falou para ele. Na verdade, depois há uma série de processos metabólicos que acabam dificultando a diminuição do peso. Porque o organismo, a partir do momento das atividades que você vai desenvolvendo, você troca massa gorda por massa magra. E massa magra preza muito mais do que massa gorda. Ou seja, o cara começa a olhar na balança, e o referencial sempre é a balança, aí o cara vai pesar. Eu estou com 85 kg. E esses 85 kg, ele não baixa mais. Eu fiz uma redução muito rápida, 3,5 kg, daqui a pouco eu não consigo baixar mais. É aí que entra a perspicácia, a persistência do indivíduo que quer mudar de vida. Por quê? Porque aquele peso vai ficar equilibrado, mas ele começa a perder medidas. Ele vai te olhar no espelho e vai dizer, pô, a roupa está entrando melhor, a camisa está entrando bacana, eu estou mais bonito, porque o achar, o se achar bonito é fundamental. E isso aconteceu, Marcelino. É bem lembrado. As medidas também foram importantes. Eu estava indo do 46 já para o 48. Que isso! É. E o G, na verdade, já estava longe. Era GX, GG, GXL. E, infelizmente, as roupas já não estavam mais condizendo com a situação do corpo. E, infelizmente, também, a gente não pode deixar de lembrar que essa questão de roupa, ela influencia em todos os aspectos. Você, quando vai se olhar no espelho, você não se sente assim, gordo. Você ainda tem, às vezes, a história de dizer, não, está tudo bem. Está ótimo, né? Você imagina outro preso, 90, 93, estava em 100. Então, tudo isso você também tem que avaliar. E, a partir desse momento, realmente, eu fui para uma academia. A primeira foi a Atlética Salles, na Nova Cidade. O professor Ulisses, que também dava aula no SESI. E também o seu Salles, que era o proprietário, disse, pô, Marcelino, nós temos aqui um tipo de circuito que vai te ajudar. Eu já nadava antes, voltei a nadar. E levei a filha junto. Peguei a Valentina e digo, bora, Valentina, vamos comigo. E ela sempre gostou de natação e fazia junto comigo. Então, eu fiquei, durante três meses, hidroginástica, nadando, os circuitos funcionais que eles tinham. E isso eram dias alternados, lógico, isso não era todos os dias. Eles tinham uma programação para, justamente, fazer esse tipo de exercícios. E aí, durante três meses, eu fiquei com eles. E aí, foi onde eu fui para 90 quilos. Ou seja, seis quilos e meio também foram embora. E depois desses três meses, eu fui para uma academia mais, digamos, para a parte de aeróbica localizada. E eu entrei para Máximos, que fica próximo do condomínio Forest Hill, muito próximo de casa. E aí, lá, o professor Jorge, que é o proprietário, chamou os outros professores e disse, Olha aí, ainda estava me sentindo gordo, né? Cheio. É, 90 quilos e ainda não dava... Até porque você falou uma situação interessante. Eliminando o peso, porém, as medidas ainda não estavam totalmente como a gente queria. E aí, lá, ele tinha funcional também. Ele contratou um professor chamado Marcelo, que é um professor que me ajudou bastante também, com aula de step, jump, bicicleta. Funcional também. E aí, esse trabalho todo foi mais ou menos em seis meses. E aí, eu caí para os 80 quilos. Detalhe interessante, que é muito bom destacar. Existe um princípio na fisiologia, que é o princípio da individualidade biológica. Não é igual remédio. A medicação, ela não funciona para ti, do mesmo jeito que funciona para outra pessoa. Isso, no exercício físico, é a mesma coisa. O circuito funcional, a atividade física, que é boa para o Marcelo, pode não ser boa para você. Bicicleta, por exemplo, nem todo mundo pode fazer. Há comprometimento de joelho. Então, tem gente que tem dificuldade de fazer bicicleta. Levantar peso, nem todo mundo pode levantar. A carga tem que ser pensada individualmente. Então, esse princípio, ele tem que ser levado a cabo. E aí, tem um detalhe interessante que eu quero chamar a atenção, que o Marcelo trabalha, como ele trabalha com tecnologia da informação, ele trabalha em vários locais. E um dos locais é propício para quem gosta de comer e quer engordar. Que é a churrascaria conhecidíssima em Manaus, é o tropeiro. Então, meu amigo, ele estava ali, aquele cheirinho maravilhoso, comido o tempo todo, e ele está lá. E, às vezes, até na cozinha, ajudando em outros setores importantes. Imagina, isso aí é uma coisa insuportável. Bem lembrado, Gilmar. O tropeiro, na pessoa do seu Gilmar Girão, que continua me dando muito apoio nessa parte, e lembrando que a picanha, que é uma das melhores da cidade, eu tive que evitar bastante, porque ele tem também, além da carne, o frango grelhado, a salada mista, tem outras situações... Tem uma língua lá que é sensacional. Ui, delícia! Mas eu tive que procurar regrar essas situações, não ultrapassar certos limites, para, justamente, continuar mantendo esse ritmo e continuar mantendo a qualidade de vida. Porque, se nós pararmos para analisar, nós estamos falando, na verdade, que o objetivo é esse. Qualidade de vida, atividade física, e, é claro, fazer com que isso tudo faça a gente durar mais, ter mais tempo para a família, para o trabalho, com condições, que é a qualidade de vida, que é justamente isso aí. Qualidade de vida, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você precisa estar aí, ligadinho conosco, que tem muita coisa boa. O programa Fã Esporte só está retomando as atividades e você, é claro, sempre nosso convidado. Vamos e voltamos! Para o seu dia ficar mais gostoso e saudável, peça Chef Salada. É prático e muito saboroso. Os nutrientes que você precisa, do jeito que você gosta. Ingredientes selecionados, cuidado e amor no preparo. Chef Salada. Pediu, abriu, curtiu. Estamos de volta com o programa Fã Esporte aqui na TV Nova Amazônia, da Amazônia para o mundo inteiro. Você vai acompanhar conosco aí em várias plataformas e agora temos uma plataforma que é sensacional. Você vai receber meu link, vou mandar para você, Multiplayer App. Aí você curte, faz todo o passo a passo que é dado lá e aí você vai nos ajudar a replicar essa informação para os teus amigos e essa replicação, ela vai crescendo. Fiz isso ontem com o programa do Natan, fiz isso ontem com o programa da Fabiane Peluso. Você é nosso convidado a acompanhar todos os nossos programas, porque a TV Nova Amazônia veio para ficar. A primeira da Amazônia para o mundo. Marcílio, vamos terminar o programa falando de corrida, porque a partir do momento que você melhorou de vida, você começou a fazer uma coisa que é sensacional. E é bom dizer para o telespectador, para o nosso internauta atento, que a corrida é um nome, mas nós chamamos muito, gostamos muito, felizmente, no Brasil inteiro, está sendo mudada a nomenclatura. É corrida e caminhada. Você corre se você puder. Se você não puder, caminha. Foi assim que começou o Marcílio, foi assim que acontece com muitas outras pessoas. E agora você já está fazendo até meia maratona, se preparando para a primeira maratona de Manaus. Verdade, Gilmar. E a primeira corrida que eu participei, no caso, foi do próprio Emoã. Em 2016 eu me inscrevi, era uma lata de leite, no caso, apenas para arrecadação de fundos. E aí participei da primeira corrida e, entre os mil inscritos, fui surpreso e fiquei entre os 50. Opa! Fiquei na posição de número 49. Ou seja, para a primeira experiência, eu não imaginava que fosse ficar. Eu dizia até para o próprio Vilmar, o Vilmar do Tropeiro, não, vou ficar entre os 100 e 150. Mas teve essa surpresa, por quê? Porque vinha me preparando fisicamente e isso estava ajudando bastante. E ano passado, em setembro, o Jacó, que é meu primo também, ele entrou em contato comigo e disse, mas sim, vamos participar de um encontro do pessoal do Mucuras Hanna. É um grupo de corrida, tá? É um grupo de corrida. É um grupo de corrida. Chamado Mucuras Hanna. Isso. E aí fomos lá participar, conheci a Natália, que é a chefa. E aí, a partir desse conhecimento, comecei a entrar e estou participando através dele das outras e demais corridas. Inclusive, ano passado teve bastante corrida. Inclusive, o Dudu foi um que promoveu uma em dezembro, né? E aí eu participei também. E agora, me preparando, vamos dizer assim, tem aí uns seis meses pela frente para me preparar para a primeira maratona, que vai ser em setembro, dia 9 de setembro. E só tenho a agradecer, realmente, porque as corridas, como você falou, corridas e caminhadas, é excelente para a gente continuar essas atividades físicas. Beleza. Marcílio Cheixas, obrigado aí pela participação, obrigado pela oportunidade de conversar com você. Passar teu exemplo é um exemplo. Sei que para um cara obeso, diminuiu de peso, hoje é um cara ativo e muito ativo. A gente propõe assim, seja pouco ativo, depois ativo e depois muito ativo. Hoje você é um cara muito ativo nas atividades físicas, tua saúde melhora, tua família agradece. E, claro, muito obrigado. Valeu, Chumar. Obrigado, obrigado, pessoal, pela oportunidade. E vamos lá. Juntos somos mais fortes. E vamos para as corridas e vamos caminhar. Perfeito. Está aí, quero agradecer, eu gosto muito de agradecer, quero agradecer ao amigo Natan. Natan abriu espaço, o estúdio é lindo, sensacional. Está vendo essas imagens maravilhosas, todo o pessoal plinho, o pessoal que fica atrás. E, claro, agradecer ao meu diretor-geral, nosso amigo Jacó Santiago, que aceitou, acreditou nesse sonho. E nós estamos juntos sonhando e realizando o que é melhor. Multiplayer App é a plataforma que você vai receber e vai replicar esta informação. Um grande abraço a todos e até mais. Para o seu dia ficar mais gostoso e saudável, peça Chef Salada. É prático e muito saboroso. Os nutrientes que você precisa, do jeito que você gosta. Ingredientes selecionados, cuidado e amor no preparo. Chef Salada. Pediu, abriu, curtiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.